MÁRIO Mas a mamada corna é boa, a gente nunca esquece A mamada corna é boa, a gente nunca esquece Eu tava dormindo, ela me acordou com o bocate Eu tava dormindo, ela me acordou com o bocate Essa piranha do Parque União, gosta de fazer orgia Essa novinha que tá na Volanda, gosta de fazer orgia Fica acertando em cima da piroca Vinte gotas ou não podia Eu tô... It's me, Mário! MÁRIO 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 Tchau.